As notícias de hoje 9 de abril de 2018 em R7 Tecnologia e Ciência Brasil tem, sim, terremotos, e há na história registro até de tremores com pequenos tsunamis terra rachada por tremores, em foto de arco-ivo, Brasil tem pequenos terremotos semanalmente, mas muitos passam despercebidos de ti imagens pouco antes das 11 horas da manhã de 2 de abril, em São Paulo, funcionários de prédios altos da Avenida Paulista, em São Paulo, levaram um susto, as edificações começaram a balançar, a ponto de algumas terem de ser evacuadas, era o reflexo de um terremoto de 6,8 pontos na escala Richter no sul da Bolívia, por certo, muita gente lembrou da ideia muito difundida de que o Brasil é um país onde esses fenômenos não ocorrem, essa certeza não passa de um mito, no entanto, tremores são registrados praticamente todas as semanas no território nacional, segundo o sismólogo Bruno Colasso, do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo-OSP, a grande maioria deles não é percebida pela população, são tremores de magnitudes baixas, menores que 3,0, registrados pelos sensores espalhados pelo país e que somente são sentidos pelas pessoas quando ocorrem próximos aos centros urbanos, explica, seu colega no centro, Marcelo Assumpção, coordenador da rede sismográfica brasileira, acrescenta que não existem de fato terremotos no Brasil com a mesma frequência e força dos registrados em outros países mais ativos, no Chile, por exemplo, ocorrem tremores de magnitude 5,0 quase toda semana, diz, já no Brasil apenas uma vez a cada 5 anos, nosso país também pode ter sismos de magnitude 6,0, suficientes para provocarem danos muito sérios se ocorrerem próximo a alguma cidade grande, uma vez a cada 50 anos, em média, a escala Richter vai até 9 pontos, os registros históricos confirmam essas informações, um dos primeiros brasileiros a sentir e registrar um terremoto foi ninguém menos que o imperador de Pedro II, que, às 15 horas do dia 9 de maio de 1886, percebeu a terra tremer sob seus pés, quando se encontrava em seu palácio, em Petrópolis, RJ, segundo o sismólogo José Alberto Vivas Veloso, pesquisador aposentado e ex-chefe do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, o NB, a magnitude estimada do abalo foi de 4,3 pontos, pesquisador Marcelo Assumpção contabilizou tremores registrados no Brasil reprodução Marcelo Assumpção e a GUSP ainda de acordo com Veloso, imediatamente o monarca quis saber o que de fato tinha acontecido e determinou que se buscassem informações a respeito, a tarefa coube ao engenheiro Guilherme Xux, 1824, 1908, o barão de Capanema, incentivado pelo imperador, ele coletou e analisou dados de terremotos em todo o país e publicou, em 1859, o primeiro artigo científico sobre o tema no Brasil, conta Veloso, o mais forte esse não foi, no entanto, o primeiro nem o mais forte terremoto já ocorrido no país, embora não tenha sido registrado por um sismógrafo, mas apenas por evidências e relatos históricos, esse posto cabe a um tremor que teria ocorrido em 1690, na Amazônia, baseado em informações de dois jesuítas, Samuel Fritz e Felipe Bettendorf, que estiveram na região em épocas diferentes, conversaram com testemunhas e observaram os seus efeitos no terreno, Veloso concluiu que o evento teve epicentro na margem esquerda do rio Amazonas, a 45 quilômetros de Manaus, ele concluiu que as informações dos religiosos eram verdadeiras, eu as combinei com conhecimentos modernos de sismologia para estimar a sua magnitude em 7,0 pontos e sua área de abrangência de 2 milhões de quilômetro quadrado, conta, esse sismo alterou significativamente a topografia do terreno e também produziu ondas parecidas a um pequeno tsunami, que reverteram momentaneamente a corrente do rio Urubu, inundando aldeias indígenas situadas a 5 quilômetros de sua foz no Amazonas, não houve danos materiais nem mortos e feridos, pois a região era praticamente desabitada, o mais intenso terremoto registrado de fato no Brasil ocorreu no dia 31 de janeiro de 1955, na Serra do Tombador, no Mato Grosso, com magnitude de 6,2 pontos, ele também não causou danos, porque a região igualmente era desabitada, cerca de um mês depois, no dia 28 de fevereiro, foi registrado o segundo maior da história do país, ocorrido no mar, ao largo de Vitória, no Espírito Santo, que atingiu 6,1 pontos, outros sismos com intensidade superior a 5,0 pontos foram registrados, entre eles um em Tubarão, SC, no dia 28 de junho de 1939, e outro em Cudajás, AM, em 5 de agosto de 1983, ambos com 5,5 pontos, em chame de sismos o sismo mais famoso e que causou o maior impacto econômico e social, no entanto, foi sem dúvida o da pequena cidade de João Câmara, no Rio Grande do Norte, com então 23 mil habitantes, registrado às 13h22 da madrugada de 30 de novembro de 1986, com magnitude 5,1 pontos, na verdade, naquele dia aconteceu o maior de uma série de 50 mil abalos, aproximadamente, explica Veloso, autor do livro O Terremoto que Mexeu com o Brasil, no qual relata o evento, na ausência de sismógrafos, terremotos eram recontados por relatos históricos de imagens as consequências, diz ele, foram catastróficas, cerca de 4.350 edificações foram destruídas ou danificadas, deixando milhares de desabrigados, inclusive de municípios vizinhos, com algumas famílias perdendo praticamente tudo o que possuíam, além disso, o abalo paralisou as pequenas indústrias e o comércio locais e suspendeu as aulas nas escolas da região, tratou-se, na verdade, do que os especialistas chamam de um enxame de sismos, em pouco menos de duas horas, além do tremor principal, ocorreram quatro outros com magnitudes entre 4,0 e 4,3 pontos, intercalados por dezenas de réplicas importantes, conta Veloso, o ciclo de atividades iniciado naquele dia durou sete anos, período em que foram registrados 20 eventos iguais ou maiores que 4,0, inclusive um de 5,0, no 10 de março de 1989, para ele, a percepção errônea de que não ocorrem terremotos no Brasil se deve a duas causas principais, a primeira é que somente nas últimas décadas o país passou a empregar sismógrafos para registrar os tremores de terra, no passado, esses abalos só eram conhecidos se fossem percebidos pelas pessoas, tratando-se de um país grande, com população irregularmente distribuída, muitos eventos antigos deixaram de ser relatados, encobrido uma parte da realidade sísmica do território nacional, uma cebola a segunda é que, de fato, o Brasil tem poucos tremores comparado com países vizinhos, Argentina, Peru, Bolívia, por exemplo, porque seu território se encontra no interior de, ou sobre, uma grande placa tectônica, distante de suas bordas, onde os terremotos são mais numerosos e mais intensos, para entender isso é preciso saber um pouco sobre tectonia de placas, a terra é feita de camadas, como, numa comparação grosseira, uma cebola, Brasil tem tremores menos intensos por estar distante das bordas de placas tectônicas de imagens a camada mais externa, com cerca de 100 quilômetros de espessura, é composta pela crosta e a parte superior do manto, uma camada de consistência pastosa, semelhante a de um asfalto quente, ou magma, que pode ser visto quando expelido por vulcões, esse conjunto, crosta mais a camada sólida superior do manto, forma a litosfera, hoje se sabe que a litosfera está dividida em gigantescas placas rochosas, chamadas tectônicas, que flutuam sobre o manto de magma, carregando oceanos e continentes, existem 10 dessas grandes jangadas de pedra, africana, antártica, arábica, eurasiática, das filipinas, indo-australiana, de Nazca, norte-americana e do Caribe, do Pacífico e sul-americana, e várias outras menores, são essas estruturas que modelam a superfície da terra, erguendo montanhas e causando terremotos e tsunamis, quando se chocam, Veloso explica que isso ocorre porque elas deslizam e têm contato entre si, ora pressionando uma contra a outra e outras vezes afastando-se de sua vizinha, é nesses limites que ocorrem os maiores e mais frequentes tremores, no caso do Brasil, o país inteiro está assentado praticamente no centro da jangada sul-americana, longe de suas bordas, menor frequência e intensidade por isso, muita gente acredita que não deveriam ocorrer terremotos no país, mas eles ocorrem, embora com menor frequência, intensidade e poder destrutivo do que em outros países que estão sobre as regiões de contato entre duas placas, mas isso não alivia a situação, segundo o pesquisador Alaoua Sardin, do Instituto de Geossciências da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, o primeiro erro é acreditar que nossa placa é inteiriça, na verdade, ela é constituída de muitos fragmentos, microplacas, cujos limites podem ser mobilizados, quando existem tensões agindo sobre o conjunto, explica, segundo Colasso, de fato, o Brasil está inserido no centro da placa da América do Sul, em um região classificada como sendo estável tectonicamente, por isso, por aqui não são esperados terremotos devastadores como acontecem no Japão e Chile com magnitudes acima de 8,0 pontos por exemplo, contudo, nosso país sofre uma compressão causada a leste pela placa africana e a oeste pela placa de Nazca, e são principalmente esses esforços que acabam funcionando como gatilho para os tremores que acontecem no país. Hotel de luxo no espaço receberá seus primeiros hóspedes em 2022 Aurora Station pretende receber os primeiros turistas espaciais em 2022 divulgação em apenas quatro anos, o Aurora Station deverá receber seus primeiros hóspedes no espaço, segundo informações da Bloomberg, o hotel orbitará a Terra a uma distância de 320 quilômetros do solo, se tudo der certo, será a primeira vez que pessoas comuns terão a experiência de ser um astronauta, a proposta da Orion Span, empresa que irá operar a Aurora Station, é levar pessoas comuns para o espaço, mas o custo do pacote não é para o espaço, para qualquer um, para 12 dias de hospedagem é preciso desembolsar 9,5 milhões dólares americanos, cerca de 791 dólares americanos e 66 centavos por noite, os interessados precisam fazer um depósito de 80 mil dólares americanos para garantir uma reserva, a capacidade máxima é de seis pessoas acomodadas em suítes para até dois ocupantes, veja também conheça a Aurora Steve que brilha no céu em tons de roxo como é Ícaro, a estrela mais distante já fotografada conheça a Aurora Steve que brilha no céu em tons de roxo como é Ícaro, a estrela mais distante já fotografada a capacidade máxima da Aurora Station é de seis pessoas divulgação o mais esperado por todos que já sonharam em estar no espaço algum dia é a experiência, de flutuar no ar, estar em órbita é como estar caindo sem fim e por isso as pessoas têm a sensação de estar voado, a chamada popularmente de gravidade zero, o Aurora Station dará uma volta completa na Terra a cada 90 minutos, por isso, será possível assistir o amanhecer e o entardecer cerca de 384 várias vezes durante a hospedagem, também será uma oportunidade para assistir a uma Aurora direto do espaço, nós queremos levar pessoas para o espaço porque é a última fronteira para a nossa civilização, disse Frank Bunger, fundador e seu da Orion Span, para a Bloomberg, o Aurora Station deverá ser lançado em 2021 para começar a receber os primeiros hóspedes no ano seguinte, em 2022, empresas como a SpaceX, de Elon Musk, Blue Origin, de Jeff Bezos, e Virgin Galactic, de Richard Branson, também estão na disputa para levar os primeiros turistas ao espaço, um note é pouco, conceito ZTE Iceberg tem dois, a fabricante resolveu lançar um conceito que está dividindo opiniões sobre o polêmico note, chamado de ZTE Iceberg e o smartphone tem dois entalhes, veja como ele é agora, ZTE Iceberg com dois entalhes, entalhes são a controversa tendência do design de smartphones, o essential phone derrotou a Apple, o entalhe é a característica que define, por rever sombicudo veja mais em Eu Sou Android. YouTube é denunciado por coletar dados de crianças sem autorização YouTube teria coletado os dados de crianças indevidamente Realtors Lucy Nicholson 21 de outubro de 2015 em meio ao escândalo do Facebook, associações norte-americanas denunciaram nesta segunda-feira, 9 que o YouTube coletou ilegalmente os dados de crianças para utilizá-los para fins publicitários, de acordo com o jornal The Guardian, a denúncia parte de uma coligação formada por 23 associações de direitos das crianças, dos consumidores e de privacidade, todas elas pedem que as práticas sejam investigadas pelas autoridades, segundo a denúncia, as associações afirmam que o Google coletou os dados pessoais de crianças menores de 13 anos de idade, como o lugar onde mora, o aparelho que o utiliza para acessar a plataforma e seus números de telefone, todas essas informações foram coletadas sem informar previamente os pais, há anos que o Google abandonou suas responsabilidades a respeito das crianças e suas famílias, o Google obtém lucros gigantescos com a publicidade para crianças e deve respeitar a Copa, lei de proteção das crianças na internet, disse Josh Golin, líder do movimento das organizações que fizeram as denúncias, um porta-voz do Google afirmou que a denúncia não chegou nas mãos da empresa, mas que é uma prioridade do grupo proteger as crianças e suas famílias. Usuários do Facebook serão avisados nesta segunda se tiveram dados usados por Kimbre de Analytica usuários do Facebook verão mensagens como esses exemplos do Facebook, aqui em inglês Facebook divulgação usuários do Facebook devem descobrir às 13 horas, horário de Brasília, se estão entre os 87 milhões de usuários cujas informações foram compartilhadas com a empresa de consultoria política Kimbre de Analytica, desses usuários, 443.117 são brasileiros, segundo a rede social, a Kimbre de Analytica teria tido acesso a dados privados ao lançar um aplicativo de teste psicológico na rede social, aqueles usuários do Facebook que que participaram do teste acabaram por entregar a Kimbre de Analytica não apenas suas informações, mas os dados referentes aos amigos do perfil, a consultoria trabalhou para a campanha do presidente americano, Donald Trump, em 2016, e é acusada de usar esses dados para influenciar o resultado do pleito, o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, se prepara para depor no Congresso americano sobre o caso nesta semana, agora, todos os usuários receberão uma de duas mensagens do Facebook hoje, uma das mensagens mostrará quais aplicativos são usados pelo usuário, facilitando seu acesso à parte do Facebook que permite a remoção dos aplicativos que não desejem mais utilizar, outra mensagem aparecerá para os usuários que podem ter tido seus dados usados indevidamente pela Kimbre de Analytica, o teste psicológico traçava diferentes perfis dos usuários, associando curtidas e outros padrões de compartamento a esses perfis, a ideia, depois, era mirar anúncios específicos para grupos de usuários, outro aplicativo além de suspender a Kimbre de Analytica após as reportagens que denunciaram o escândalo no mês passado, o Facebook também suspendeu uma empresa de análise de dados chamada Cubeio, a rede social vai investigar-se a Cubeio, como a Kimbre de Analytica, coletou dados com um propósito supostamente acadêmico e depois os usou comercialmente, também em parceira com a Universidade de Cambridge, no Reino Unido, a BBC tentou falar com a Cubeio, sem sucesso, o Facebook deu início à investigação depois de uma reportagem da CMBC, canal de notícias americano, sobre um quiz de personalidade chamado Iwari Otiolik Você é o que você curte, a Bloomberg, por e-mail, em Mearchibong, vice-presidente de parcerias do Facebook, disse que os aplicativos da Cubeio serão banidos da plataforma se a empresa recusar a auditoria, versão arquivada do site Iwari Otiolik que em um bridge University Cubeio a página Iwari Otiolik Você é o que você curte, foi criada pela Cubeio em parceria com o Departamento de Psicometria da Universidade de Cambridge, a universidade disse que as pessoas que fizeram o teste consentiram que seus dados fossem usados tanto com propósitos acadêmicos quanto com propósitos de negócios, segundo os termos de serviço do site, e que todos os dados eram anônimos, no entanto, os termos e condições do Apple Magic Sauce, ainda no ar, dizem que os dados podem ser usados para pesquisa acadêmica sem fins lucrativos, a universidade declarou que o Cubeio só desenhou a interface de um site que usou nossos modelos para dar aos usuários insights sobre seus dados, não temos contato com a Cubeio desde junho de 2015, a universidade também esteve ligada no escândalo da Cambridge Analytica, um de seus acadêmicos desenvolveu o Kiski e armazenou os dados adquiridos pela consultoria, a universidade de Cambridge negou trabalhar com a Cambridge Analytica ou com a SCL, sua empresa mãe, e diz que nunca lhes deu dados, algoritmos ou expertise. O Huawei Mate 20 passa pelo Anituto antes do lançamento com data para ser lançado nesse outono, o Huawei Mate 20 passou pelo Anituto, alguém com acesso ao dispositivo foi ao benchmark e fez o vazamento, o Huawei Mate 20 passa pelo Anituto antes do lançamento, o Mate 10 foi o único a apresentar o chipset Kirin 970 no ano passado, o mais recente do UOM P20 é, por Jefferson Silva, veja mais em Eu Sou Android.